Aqui é o clube de tênis de Loulé, conselho de Loulé, clube, acho que é Loulétano, pra você que quer praticar sua aula de natação, aprender a jogar tênis ou aprimorar os seus conhecimentos, é que o lugar é no sol, que os ingleses, portugueses, africanos, brasileiros e brasileiras, inglesas, africanas, armenianas, é assim que se diz, depois de uma maratona de mais de 4 horas de filas, efetuamos a nossa matrícula na aula de natação, hoje, 1 de julho de 2024, segunda-feira, agora vamos pra casa, tomar banho e almoçar. Tanto lugar aborizado, como a pessoa vendeu um livro, tranquilo, que a pessoa fica aqui nesse verde, fica até mais em paz, regozijando, um deleite, deleitando a vida, refletindo esse grande parte da prefeitura de Loulé, mantido com nossos impostos, com os recursos dos municípios. Agora pagamos ali, foram 90 euros de investimento, e dali vai a porcentagem para manter esse belíssimo lugar impecável, né, e é isso, até já pra vocês, até o próximo vídeo. Isso é Loulé.